Previously on Mantorras, The Ingetaton. After foodating like a touro, Mantorras caput on the ground. He was very morto, but morreu doing what he loved the most, putting the Mambo inside Pachachas of Badalhocas. All over Planeta Terra, girls cried very tears, because the Ray of Foodlation was dead, and they never had the chance to chupate or fudeite that sweet Angolan Mambo. But was this the fin of Mantorras? Finalmente temos as sete bolas de cristal! E será que é agora que podemos chamar o Mantorras? Eu já tenho saudades de levar na Pachacha! Sim! Podemos chamar o Mantorras! Não sabia que eras tão badalhocabuma, sou sincero! Pai, eu estou aqui presa neste planeta de merda há um ano! Vocês têm uma pilinha, parece um dedo! E eu quero o Mambo gigante dentro da minha Pachacha! DRAGÃO 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 D do Mantorras. A minha pachacha nunca mais foi a mesma sem ele. Será que eu podias trazer dos mortos, por favor? Pachacha, é só isso, mano. Isso é fácil. Vai já. Hum, gostoso. Como é que é, suas gandas bistes? O meu nome é Moraio, sejam bem-vindos à nova série de Mantorra, que está com cara renascida mesmo da cinza. É, não é, Mantorra? Ele está todo elegante, está todo bonito. Eu tentei fazer cara mais aproximada de Mantorra mesmo sério. Vamos ver. Tive que arranjar uma casa nova. Portanto, vamos ver como é que será essa casa. Já estou a ver daqui o ninho de amor. Vamos ver, Mantorra. Vamos ver como é então essa casa nova. Já é casa bonita, está tudo bem. É parecido à outra, só tem aqui tipo uma cozinha, uma sala a mim, a casa de banho para lavar a peixota e o ninho de amor. Mantorra, você parece um pouco triste. Não pensa mais na cena. Você faleceu, mas voltou. Graças às bolas do dragão. E graças às tuas bolas, agora você vai comer muita dama. Bora lá! Ora bem, toda a gente sabe que a melhor man... Oi! Isto é um homem. Ah caralho, é um homem! Ah, foda-se! Oi! Oi! Mantorra! Estou a ver presa ali às três horas, mano. Mantorra, você vai já... ver essa dama. Está deprimido. Você queria ter mambo de mantorra, mano. Lá veio o Mantorras. Então, dama, você está bonita mesmo hoje. Tu também. Anda cá, ô puta. Não vai-se embora. Ah caralho! Ah caralho! Mantorras! Apareceu no meu primeiro dia de faculdade. Era... Ah caralho! Acabei ali outra! Ah foda-se! Mantorra, você nunca comeu ruiva. Pensando bem... Vê-se logo quem é que é o damo alfa. Mantorra, você nesse episódio vai comer ruiva. Quer comer bem ou quer comer a mal? Cara, que esta te quer mesmo levar com o mambo? Que ela ainda não se foi embora, ô mano. Mantorra, você vai comer buceta vermelha. Que nunca comeu. Convidá-la para beber um drink. Ah caralho! Vamos tentar bater aquele couro que elas gostam, memo. Elogiar a aparência. Dizer que ela é única. Confessar a atração. Aquelas merdas que um gajo diz quando quer para chacha. Quem nunca... Oh caralho, que isto está a correr mal, ô mano. Que ela não está a custar nada. Ah, está a ficar foda! Não, parece que não vai rolar, ô mano. Mantorra, você não devia ter morrido. Você perdeu... Ah caralhão! Olha, esta já... Esta a andar parece um pato. Já deve ter a chacha toda aberta, ô mano. Olha uma ruiva! Oh otário, podes ir andando com esta merda agora só amanhã, é que é bicho? Vai, tchau, vai com o caralho, vai te foder, mano. Vai para a puta que te pariu. Só há espaço para um negro aqui nessa série. Sai, filha da puta! Ela está gostando da minha faceta engraçada. Ela é solteira, mano. Tem calma. Foda-se, tanto tempo, mano. Larga o telemóvel! Dar vários tapas? O que é que é dar vários tapas? Vai-lhe bater no cu? É agora. Ui, é gamer. Oh mano, comprou Minecraft. Olha... Ah, ela gostou! Ah, foda-se! Oh, baza daqui, ô otário! Vai, vai-te embora. Vai, 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 vai... Mantora, você não está a conseguir, mano! Não sai daqui sem comer uma ruiva, caralho. Seja. Opa! Temos aqui várias. Oh, pumba! Vamos pedir à Gabriela para ir lá à casa, ô mano! Dá-me a bucha e quer ir lá no meu cubico para nós fazer amor? Ai, que você vai ter que dar grande cagada mesmo, né? Tem calma, Mantora. Você aguenta. Mantora, você aperta esse mambo para que o mambo não tenha aqui... Não vai... Se calhar tomavas... Se calhar cagavas primeiro, não, otário! Vai-te tomar banho? Ih, a pior sensação é acabar de tomar banho e depois ter que cagar, mano. Você vai ficar todo cagado de novo, Mantora! Ah, lindo serviço. Vamos o que... Oi! É! Aqui está ela. Está na hora da Gabriela levar com o mambo na cara. Vou brincar com piada e depois brinco com o mambo. Você vai ver. Foda-se, está a correr mal para caralho, ô Mantoras! O gajo perdeu o encanto todo! Mantora vai entrar, vai ver TV. Se calhar é aquele tipo de dama que gosta de ver o AXN. Isto não está a correr nada bem mesmo, mano. Caralho! Bom, se essa puta não quer, há quem queira, ô mano. Amanhã volta com força para comer uma dama ruiva. Dorme, Mantorra de Angola. Amanhã bom, mete mambo na boceta. Ora bem, qual destas ruivas é que vamos? Vamos à Melody Stone. Mantorra traz-me enorme, mas nunca faz mal. Vamos discutir interesses. Perguntar sobre a carreira. Perguntar sobre o dia. Contar piada de engenheiros. What? Conhecer. Abraçar. Ai, que puta de paciência. Confessar a tração. Você é a dama que o quero mesmo. Ela até trouxe leggings que é para ser mais fácil tirar, ô mano. Está bem difícil que me agajas porque é meu. Ah, caralho, aproveita e põe-lhe a pichota na boca, ô mano. Mantorra, você tem mesmo que comprar uma TV melhor. Tirar selfie. Selfie! Ah, caralho, já só há destas duas. As outras foram todas embora. Mantorra, você tem antes. Por essa altura já tinha comido o país 7. Ela! Ui, que ela já está a ficar toda maluca. Mandar beijo, será que é agora? Por favor, deixa-me imitar. Vamos abraçá-la romanticamente. Ui, convidar para passar a noite. Hum, bom vai passar a noite. Vamos ver. Primeiro beijo. Mantorra, depois de morto, volta na vida. Será que dá primeiro beijo à dama? Nossa, mantorra, você é aquele dama que nunca, nunca desiste. Opa, oba. Mantorra, será que depois dessa vida para além da morte, você ainda consegue? Mantorra, esse novo ninho ainda não viu mantorra em ação. Vamos lá então por uma mantorra. Mantorra, você é aquele dama que nunca deixa para trás o que sabe bem fazer. Muito obrigado mantorra por não ter desistido da nossa vida mesmo. Obrigado por tudo esse guru de amor, esse guru de satisfação. Pois é pessoal, demos a primeira. É caralho, é tão... Ah, foda-se, está a durar o bem de tempo. Não, não. Acorda mantorra. Mantorra, por amor de Deus. Oba, oba, de novo. Mantorra, você nem toma banho para ficar assim grudado mesmo. É, vamos tentar de novo mantorra. Caralho. É coração por todo lado, oh mano. Ela até está toda partida, já o que é. Mantorra, acorda, porra. Você não pode adormecer logo, não é? Melody Stone, por amor de Deus, vamos dar mais uma. Se você consegue, acaba aqui. Vamos lá. Melody, você quer levar novamente com mambo? Quero não. Vou-te pôr salpicão de Angola no meio. Uhul, diz ela, vamos lá mantorra. E pronto, pessoal, o Mantorra já deu três na Melody. Ganda Mantorra, agora está a dormir, está a cagar na cena mesmo. Caga nela, ela é que se foda, porque já temos tudo dela o que necessitamos. Obrigado pelo boi ter em dado, pessoal. Obrigado também por se preocuparem com a vida de Mantorra. Este está a cheirar muito catinga mesmo. Tem que tomar banho, lavar colhoada e pilocada mesmo. Ela já está ali parada, gente. Uau, eu não acredito que levei com três vezes o mambo de Mantorra e ainda estou viva. O meu nome é Moraes, espero que tenham gostado. Devemos até num próximo episódio de Mantorra, que está ali a lavar o mambo. Memo todo gostoso. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!